Estes são os conteúdos das nossas aulas de número 9 e 10. Eu diria que essas são aulas muito importantes porque elas tratam de temas que ultrapassam a perspectiva convencional, tradicional do conceito de estudos sociais e culturais. Elas envolvem o desenvolvimento de algumas ferramentas, conceitos e outras práticas do pensamento e práticas efetivas, éticas, políticas, estéticas, morais, que ultrapassam a própria noção de o que é o social, o que é o cultural e o que é a natureza e a cultura nesse relacionamento como nós já temos visto até o presente momento. E por isso também ultrapassam conceitos também convencionados de corpo. Essas são as aulas que envolverão as dimensões do pós-humano, do trans-humano e das neurociências. Bom, nossas referências sobre temas do corpo-máquina, das novas tecnologias e da pós-humanidade. Nesta aula, os conteúdos das aulas 9 e 10 estão extremamente associados. Nós vamos aprofundar os aspectos teóricos e vocês terão como tarefa eleger um dos vídeos que fazem já exercícios mais aplicados contemporâneos, envolvendo tanto as ideias de pós-humano, trans-humano e neurociências, nos vídeos posteriores, que ficam então a cargo de cada um eleger um do seu interesse para a aula de número 10, que vocês então assistirão independentemente. Bom, a gente tem que pensar, então, eu vou seguir o roteiro de todos os vídeos e fiz uma aula mais compacta para todo mundo entender o que é importante observar e depois usar esse referencial crítico e teórico para poder analisar, então, os outros vídeos que propõem experimentos com a humanidade. A ideia de uma superação de alguns modelos de humanidade. Bom, nós temos que pensar que essa noção de humano, ela também está intimamente associada à dimensão e uma espécie de dualismo da noção de divindade. Quando a gente fala da noção de humanidade, a gente também está associando diretamente, polarmente, a uma noção de divindade. E um processo histórico, cultural, civilizacional, que vem separando a humanidade da divindade e restringindo mais o debate do divino a aspectos teológicos, místicos e eminentemente religiosos. Os sistemas de pensamento, a partir da filosofia e do desenvolvimento das áreas, das artes práticas e da criação da tecnologia, vão se destinando a refletir sobre as condições da humanidade e se separando do tema da divindade. Então, o humano é tomado aqui como ser criador, produtor de tecnologia e desde a antiguidade clássica do pensamento grego, nós observamos como eles, através da ideia de artes, do desenvolvimento dos esportes e do próprio desenvolvimento das ciências, lidam com essa perspectiva de um horizonte de ultrapassagem do ser pelo próprio ser. É um princípio de competição, não a ideia de competição capitalista, mas a ideia de competição como produtora de excelência, de superação do si mesmo no cuidado de si. Durante a Idade Média, nós também mantemos esse debate entre a divindade e a humanidade e a ideia de humanidade aqui individualizada, não copiável, ou a própria ideia da cópia como produção da diferença, ainda preserva uma noção de alma, que seria o ponto de comunicação com o divino, mas uma alma individualizada porque ela representa a ideia de humanidade. Nesse sentido, a gente pode observar que não só o pensamento filosófico, mas os grandes sistemas religiosos foram responsáveis pelo desenvolvimento dos grandes sistemas de civilização. porque todas as religiões ofereceram, ofertaram à humanidade formas contínuas de pensamento, grandes sistemas de continuidade, de relacionamento, de interligação entre todos os acontecimentos do mundo. Todos esses sistemas, eles sempre tiveram também como um dos seus polos, ou talvez um dos seus núcleos, a ideia da noção de experiência. A experiência é aquilo que nos permite o entendimento do nosso pertencimento a um determinado mundo, ela então se configura num conjunto de repertórios, então ela nos dá pertencimento, ela produz os repertórios, e ela consolida uma tradição de uma determinada civilização, de um povo ou de uma cultura. Ao mesmo tempo, a experiência é algo que, num tempo longo, numa relação entre tempo e espaço, ela só se consolida como repertório e tradição pelo próprio processo de transmissão, pelo tempo que é necessário para que seja transmitido, para o tempo de entendimento de uma tradição, e o tempo do entendimento do que é pertencer, ou seja, a noção de uma identidade que é resultante de uma continuidade, de uma reflexão contínua. A identidade que resulta da experiência e da capacidade de a gente se identificar e se reconhecer naquela experiência, que é a própria noção de pertencimento. Nesse sentido, tudo isso vai acabar se afunilando numa perspectiva que vai unir a civilização e esse conjunto de tradições numa experiência que é altamente individualizada e altamente singularizada, que depois nós vamos aqui determinar como experiência corpórea, da corporeidade, da corporalidade, e de uma relação cada vez mais íntima entre o individual e o pensamento. Então, a forma de produzir o pensamento no corpo e do corpo na nossa singularidade e individualidade. Bom, a partir do século XVIII, mas mais fortemente no século XIX, nós teremos um conjunto de teóricos metafísicos, críticos da metafísica, o que a gente chama de filosofias da suspeita, filosofias da suspeição, que vão estabelecer um sistema de crítica ao pensamento humanista. Então, nós temos Marx, temos Nietzsche, temos Freud, todos eles trazendo fortes impactos ao arcabouço do humanismo e é uma perspectiva antropocêntrica de entendimento do sistema mundo, da realidade e da própria noção de humanidade. Então, quer dizer, a humanidade se abre, ela é esgarçada e não é mais definida pelo espelho de si própria. Ela vai ser definida pelo inconsciente, pela relação com o mundo do trabalho, por uma relação de poder, Então, a gente vai pensar o trabalho e o capital, o poder em Nietzsche, e também o inconsciente em Freud. O que observamos aqui é uma dimensão de um humano que se coloca cada vez mais fora da própria ideia de natureza e fora da própria ideia de uma natureza humana essencial. Esse processo filosófico vem acompanhado de uma aceleração tecnológica. E aqui nós temos, então, talvez muitos dos nossos teóricos têm como marco o paradigma, que eles chamam de paradigma fotográfico, o advento da fotografia, como uma forma que radicaliza e acelera o desenvolvimento de tecnologias midiáticas que nos permitem, então, mudar o processo de relação do humano com os signos no mundo. Bom, associado a isso, ainda vamos assistir o desenvolvimento de uma série de outras perspectivas que vão cada vez mais afastando a ideia de humanidade do conceito humanista de humano. O desenvolvimento da cibernética, nos anos 80, o famoso Manifesto Ciborgue de Donna Haraway, que vai fazer uma crítica ao feminismo da deusa e às várias formas convencionadas das políticas do feminismo. Então, vai fazer uma derrocada da noção do feminismo convencional. E, no final dos anos 90, a gente, então, tem um certo consenso entre os teóricos da comunicação e dos sistemas de informação que a realidade pode ser transferida ou ela pode ser traduzida como um grande sistema de informações. A ciência total do mundo contemporâneo seria a ciência de dados. E, de uma certa forma, todos nós, em alguma dimensão, estaríamos disponíveis para um upload. Bom, com esse processo, aquilo que era dado como nosso singular, a marca singular do corpo, do fenômeno do nosso corpo, da expressividade dada ao corpo, ela também vai ser alvo de uma transformação. O corpo passa a ser visto cada vez mais como um elemento obsoleto e que exige uma expansão tanto para a sua interioridade quanto para a sua exterioridade. Isso faz com que se rompa com essas noções de corpo natural, corpo biológico, corpo cultural, corpo social. E, além disso, também uma crítica aos sistemas de interpretação do corpo e da alma na religiosidade, na espiritualidade e nas várias culturas da transcendência. Bom, nessa perspectiva, então, nós estamos enunciando a ideia de um mundo informacional. Esse mundo informacional, ele vai, então, se colocar em um confronto, e vai dicotomizar a ideia de um mundo da experiência, onde se tem um volume menor de informação e uma densificação da informação transformada em um aparato comunicativo experiencial que exige relato, que exige vivência do indivíduo comprometido com a própria noção de experiência. Ou seja, eu só posso falar daquilo que eu vivi, daquilo que eu testemunhei. No mundo contemporâneo, no mundo informacional, nós podemos passar a falar sobre todos os assuntos, sem a necessidade de transformá-los, de decantá-los a partir de uma premissa da experiência. A experiência não é o validador das nossas falas. E esse mundo, então, ele vai tornando essa noção de humano da experiência, do relato, da narrativa, absolutamente obsoleto. Isso vem acompanhado de um processo que vai superando formas de organização do mundo da vida, do mundo do trabalho, numa hipóstase do mundo tecnológico. O que a gente vem conhecendo, e isso é muito importante para entender depois a questão da inclusão, de todos os debates que envolvem essa temática, é que os autores que trabalham com os grandes sistemas de informação, eles compreendem que os processos inclusivos, que são digitais, devem passar por uma digitalização, por uma cultura digital, são eminentemente processos adaptativos, numa crescente relação do mundo humano com o mundo da máquina. Bom, isso também vai afetar a constituição da nossa esfera pública. Se a esfera pública era pensada entre o século XVIII e o século XIX como o mundo da construção da opinião pública, um campo de especulações, um campo de interrogações críticas, entre pares, exigindo uma constante e presente interlocução, então, um universo dialógico, o século XXI vê a ascensão da opinião livre, da opinião flutuante. Então, hoje, todos podemos emitir opiniões nas nossas redes sociais, em qualquer esfera da internet, e se cria uma espécie de democracia da opinião. Mas como agora nós vivemos numa sociedade informacional e não da experiência, o nosso relato opinativo não tem um fundamento na nossa experiência subjetiva. Ele não é fruto de uma vivência. Do narrador benjaminiano, por exemplo, do narrador agricultor, que viveu o tempo inteiro num campo, na sua cidade, vinculado à terra, ou do narrador viajante, que conheceu outros mundos e traz ideias diversas. Não, eu posso ser as duas coisas e não ser nenhuma delas a partir de um tráfego de informações. Então, não é preciso mais sustentar uma esfera dialógica comunicativa e, portanto, nessa perspectiva, essa opinião não é um compromisso indefinitivo, porque ela não produz ou sustenta um discurso da verdade do sujeito. Quando a gente pensa na verdade narrativa enunciada pelo narrador benjaminiano, a gente está preocupado em descobrir o fundamento do relato, o fundamento último e última instância que seria a verdade desse relato. Agora, nós não precisamos nos preocupar com isso. Por um outro lado, também, vemos o lado talvez mais terrífico e nocivo, é que nessa ideia da multiplicação do excesso de opiniões, de uma cultura do excesso de opiniões, essas opiniões se tornam absolutamente arbitrárias, cada um pensa a partir de si, do seu emburrecimento, do seu isolamento, do seu auto-isolamento, da sua ausência de crítica de si mesmo. Então, cada um constrói uma certa ilha de ideias e as buscas algorítmicas vão oferecendo sempre o mais do mesmo ao sujeito, que só confirma a opinião que ele emitiu. Então, é como se uma opinião fosse exponencialmente posicionada. Toda vez que eu tomo uma certa opinião, dou uma certa opinião sobre um determinado tema, exponencialmente, eu sou convidado a acessar novas páginas, livros e coisas que me são ofertados quando eu dou um like em alguma coisa e tal. Então, esse mundo se torna absolutamente arbitrário e a esfera pública ela se modifica. Na década de 1980, um filósofo e sociólogo, antropólogo do pós-modernismo, num livro chamado A Sombra das Maiorias Silenciosas, ele enunciava a ideia de que nós iríamos viver num mundo de gadgets, controlado por objetos que nos seduziriam da hiper-objetalização do mundo e as maiorias poderosíssimas, as massas silenciosas, que fariam o mundo acontecer nesse silêncio, nessa opacidade, nessa indiferença. É uma ideia dos anos 80. Mas nos anos 2000, com o avanço das redes sociais e a frequência das pessoas cada vez mais exacerbada numa multiplicação de redes, nós podemos começar a falar de uma ideia que se inverte. Essa indiferença absoluta e essa arbitrariedade, elas se tornaram uma forma do excesso ruidoso. Então nós poderíamos dizer que numa nova metáfora nós somos as maiorias barulhentas da opinião atomizada. Uma ideia um pouco minha de explorar essa ideia do Jean Baudillard numa perspectiva atual. Quer dizer, nós somos as grandes maiorias, as massas, que estão aí disseminadas nas redes sociais, extremamente barulhentas, produzindo barulhos, confrontos, mas que são confrontos de opinião e não de opinião pública. E de opiniões atomizadas que só se sustentam a partir dessa investigação algorítmica. Bom, tudo esse cenário vai criar, então nossos vídeos vão mostrando isso, dois grandes grupos de posicionamentos com suas divisões, os tecnofóbicos e os tecnofílicos. Os tecnofóbicos que têm medo, que se afastam e odeiam a tecnologia e o mundo do futuro baseado num critério tecnológico e aqueles que são simpatizantes ou altamente eufóricos e que só vêm tudo com tecnologia, não vai existir nada além da tecnologia, tudo vai ser arregimentado pela tecnologia. Então a gente diz que a gente divide os grupos entre céticos e apopralípticos nos tecnofóbicos e os simpatizantes e os eufóricos nos tecnofílicos. O que acontece com o corpo, que é o tema da nossa disciplina, o corpo e dentro do corpo a questão das artes do corpo. O corpo, então, nós já tínhamos falado que ele era o resultado de técnicas corporais. Portanto, ele é promovido e ele se sustenta, ele se articula a partir de uma série de dispositivos técnicos. E agora, ao invés de esses dispositivos técnicos serem exclusivamente dotados pela via da técnica corporal, ou seja, o corpo que produz uma técnica e uma tecnologia que é eminentemente do próprio corpo como resposta aos desafios impostos a ele, agora o corpo vai cada vez mais se articular a partir da revolução industrial com uma série de outros dispositivos que funcionarão como órteses e próteses do corpo, extensores do corpo. Esses extensores, eles já são, na verdade, dentro de uma ordem do imaginário e da ciência, da imaginação científica, que vem lá do mundo antigo desde a ideia das asas do Ícaro, como um sonho de aprimoramento técnico, uma possibilidade de um avanço além das condições ofertadas pela própria existência física, humana, individual. Mas, nesse primeiro momento, essas dimensões ainda são resultantes de um processo de mediação simbólica. Então, a técnica é um meio do acontecimento que se revela no corpo e na corporeidade. Na perspectiva mais contemporânea, e aquela que vai começar a criticar todo o sistema anterior, dos nossos encontros de número 1 até a aula 8, que inicia com a noção de trans-humano e depois de pós-humano, nós estamos agora, então, diante de um impasse. A trans-humanidade nos convida a pensar em como preservar uma humanidade individualizada numa nova encarnação, ou seja, numa superação dessa limitação corpórea, dessa configuração do corpo que nós conhecemos. É uma espécie de refiguração tecnológica do mundo, que transforma o sistema tecnológico no maior sistema religioso e civilizacional. Ele vem para substituir, para engolir, para devorar todos esses outros sistemas que se tornariam microsistemas dentro de um sistema maior que é a tecnologia. Então, vemos aqui o avanço que depende do desenvolvimento da cibernética, da engenharia genética, da noção de corpo informacional. Todas essas pesquisas científicas, elas são resultantes de processos que se iniciaram entre guerras e que se aprofundaram no contexto da Segunda Grande Guerra Mundial, com o avanço da cultura do nazismo e dos nazifascismos no mundo, que já vinham explorando transplantes, os primeiros estudos para a célula-tronco, a questão das modificações genéticas, das espécies, tudo isso já estava lá no escopo das reflexões dos cientistas do nazismo. e depois foram reapropriados pelos liberais e pela cultura moderna ao final dos sistemas totalitários e isso se expandiu para as academias mundiais. Essa noção de transumanidade ela vai, ela tende a ser substituída por uma perspectiva mais ampla de pós-humanidade. quando a gente fala então da presença de substitutivos para o corpo humano. Agora a gente não pode mais pensar só numa evidência do corpo biológico, é preciso pensar que há uma evolução corpórea rumo a um corpo pós-biológico e um corpo que não é baseado na perspectiva filosófica, na noção vitalista de corpo, corpo como como vida ou corpo hedonista, corpo como lugar de prazer e dor, de alegria e sofrimento, de júbilo, regozijo e tristeza, alegria, etc. O corpo dos sentidos, das sensações. Então não se trata mais de explorar esse universo. Do ponto de vista da filosofia, talvez o último grande sistema que tenha pensado essa ideia de corpo seja a fenomenologia. agora a ideia de um corpo tecnológico e pós-biológico é pensar o corpo como dado, o corpo como ciência de dado, o corpo como informação e tentar entender ele numa forma mais seriada, na previsibilidade possível de comportamentos humanos através do estudo dele como dado informacional. Por isso a ideia das pesquisas com algoritmos. Isso também entraria numa concepção de que estaríamos diante de um processo que nós vamos chamar de grande aceleração dentro das escalas do pós-humanismo que seria a segunda etapa após 1950 a grande aceleração que nós teríamos entrado num novo ciclo de evolução da espécie humana para uma espécie pós-humana num ciclo evolutivo. Essa aceleração foi provocada por transformações econômicas do mundo transformações de ordem tecnológica uma reconcepção da ideia de máquina as nanotecnologias as biotecnologias as biotecnologias as infotecnologias e as tecnologias cognitivas que todas elas impactaram no pós-segunda grande guerra mundial e vem sendo aceleradas a partir dos anos 50 até esse momento que estamos vivendo agora mais ou menos assim a cronologia nos coloca entre 2010 2015 até 2020 então estaríamos vivendo um momento de uma grande transformação do paradigma o pós-humanismo aqui ele se apresenta não como um oposto à ideia de humanismo então aquilo que vinha lá da noção de natureza e cultura o dualismo os sistemas duais mas na verdade uma forma de criticar uma visão antropocêntrica do mundo e também criticar as visões que caem sempre na filia ou no terror ou seja no frescor no enlouquecimento no êxtase com a tecnologia mas também no terror no medo do pavor da tecnologia então o pós-humanismo seria uma construção teórica que nos daria uma espécie de algumas ferramentas para como pensar esse processo na sua dimensão política ética social enfim e como é que nós estaríamos passando por uma nova visão de humanidade bom além disso então nossos vídeos vão apontar uma coisa muito importante então aqueles sistemas que a gente falou os oito sistemas as oito perspectivas se modificam aqui agora o corpo como ele é entendido pelo viés da tecnologia ele é pensado em quatro escalas diferentes articuladas uma que é a primeira escala de primeiro nível que é a própria escola corporal que ainda estaria na perspectiva mais fenomênica do mais visível dos fenômenos mas que cada vez mais vai rumando a dimensão do invisível do nano do nano fenômeno pensando nisso essa escala corpórea ela inicia muito antes do desenvolvimento das tecnologias porque ela na verdade ela pensa que o aparelho biológico ele é uma tecnologia então o próprio corpo agora é tratado como objeto tecnológico um exemplo interessante é esse que está nos vídeos e que eu até detalhei um pouquinho mais aqui baseado na perspectiva de Jacques Lacan o psicanalista estruturalista que fala exatamente do processo do desenvolvimento do aparelho fonador que seria uma tecnologia corporal que para existir precisa roubar funções de processos que ele divide então a fonação a fala divide o mesmo espaço físico da respiração e da deglutição e é preciso ser articulada então há uma evolução no sentido de uma tecnologia então uma tecnologia que se processa dentro dessa unidade corporal como um atravessamento na ideia de uma linguagem então tecnologia também vai se associar a uma linguagem nessa perspectiva bom essa é uma escala corporal vamos ter esse um exemplo isso vem até a fenomenologia mais recente dos anos 60 dos anos 70 enfim que pensa a ideia do movimento do gesto tudo isso está no campo da fenomenologia aquilo que a gente falou lá nos encontros anteriores mas agora acrescenta-se mais três escalas uma escala de inteligência coletiva que começou a ser desenvolvida já há muitos anos pelas obras do filósofo Pierre Lévy escala da inteligência humana então como é que a gente vai pensar a inteligência coletiva a escala da ambiência então pensar a inteligência das coisas a cognição do mundo a ideia de cidade inteligente da agricultura inteligente dos ambientes inteligentes objetos falantes as casas com sistemas de proteção a televisão que liga não sei da onde o smartphone que tem múltiplas funções o relógio que controla os batimentos cardíacos todas as coisas que estão na escala da ambiência e uma escala mais ampla da biosfera que representaria essa nova era geológica determinada como o antropoceno que a gente vai falar um pouquinho mais adiante uma outra coisa que acontece o corpo estaria articulado essas outras três esferas e o corpo também está articulado aqui a transformação das máquinas semióticas do mundo é uma ideia que a Lúcia Santaella explora bastante nos vários vídeos e que a gente pode ver muito bem em todas as conversas na apresentação da obra do Stellar no vídeo que eu escolhi para vocês então seriam três níveis das máquinas musculares que vão até a revolução industrial as máquinas de inteligência que tem a ver com o desenvolvimento da cibernética o pensamento McLuhan a ideia de extensores a ideia de extensão das relações entre sensível e inteligível ainda e as máquinas digitais cerebrais que além de extensores são expansoras promovendo uma revolução digital aqui então a gente pode entrar com essa ideia dos sustentáculos dessa revolução tecnológica que seriam a nanotecnologia a biotecnologia a infotecnologia e a cognotecnologia nessa perspectiva é claro que existe toda uma antropossociometria das imagens que nós produzimos da vida que nós produzimos o império dos signos que o Roland Barthes falava ele vai se vamos dizer assim ele vai se proliferando na dimensão cada vez mais imaginária e fantasística em todas as ordens e em todas as direções gerando a cultura dos likes das nossas imagens que se replicam e se multiplicam aceleradamente bom isso então nos leva a terceiro nível que é como é que nós lidamos então com essas imagens e agora a gente começa a falar então dessa civilização da imagem mas pensada de três maneiras então essa imagem primeiramente ela era manualizada ela dependia prioritariamente de um desenvolvimento do Faber do homo Faber de habilidades técnicas então a pintura e tudo o desenho a arquitetura dependiam do ofício do domínio de um ofício a partir da fotografia nós assistimos um momento de captura que está fora da habilidade técnica humana na habilidade técnica que está conduzida no medium então é a mídia que tem uma perspectiva de como realizar a captura do visível a captura do mundo sensível nesse sentido então a gente vê uma era que começa com a fotografia que vai se expandindo da fotografia para o cinema para a TV para o vídeo até a holografia e o que a gente chama de era pós-fotográfico era digital era infográfico e que vai gerar também o pensamento do mundo pós-digital quando nós passamos a refletir num mundo cuja comunicação se dá cada vez mais na esfera da máquina com a máquina numa forma cada vez mais acelerada então para a gente ter uma ideia que hoje 50% das ações comunicativas mundiais não se passam mais entre humanos e máquinas mas só entre as próprias máquinas que vão transferindo informação transferindo dados criando uma era que a gente chama de pós-imagética fotográfica mas uma era que a gente chamaria de uma era da cultura digital o mundo das informações então tudo agora é dado tudo agora é informação e com dados e informações a gente pode produzir imagens e coisas então a realidade do 3D por exemplo é exatamente isso quer dizer com um conjunto de dados identificáveis eu posso gerar um objeto eu posso produzir uma caneca tridimensional uma caneta um caderno enfim eu posso imprimir uma realidade como eu posso imprimir um órgão por exemplo enfim bom nesse sentido algumas reflexões bem bacanas começando lá com a Lígia Clark não podemos esquecer porque ela trabalhou muito essa perspectiva do sensorial foi ela talvez uma das primeiras artistas no mundo a ter uma obra de uma forma muito simples essa dimensão do sensorial da sensação e da percepção Estelarque que eu indiquei o vídeo que eu acho que aqui seria o maior representante de uma pesquisa aprofundada da pós-humanidade a Orlan que na verdade vai trabalhar muito mais com os regimes de imagem então ela estaria muito mais nas transformações digitais da imagem que acabam fazendo interferências no corpo físico no corpo real que é uma artista de língua francesa A Máquina para Ser Outro que também está no nosso vídeo é um pequeno vídeo sobre uma pesquisa que mistura arte realidade virtual performance e ciências cognitivas e eu indicaria ainda mais o artista Valmor Correia para vocês conhecerem uma espécie de imaginário popular pensado pelo viés também da tradição ao mesmo tempo que a tecnologia está super presente ali na obra dele então criando figuras distópicas mas que estão associadas a imaginários tradicionais e populares lendas brasileiras zoologia botânica do século XVII do século XVIII enfim ele faz todo um trânsito entre os sistemas tradicionais do homofaber com os sistemas mais contemporâneos e ainda indicaria as filmografias de ficção científica que foram predominantemente utópicas durante um certo período e hoje se revelam cada vez mais direcionadas às filmografias de ordem do distópico bom aqui um pouco de alguns itens importantes para vocês perceberem quem puder assistir toda a conferência do Estelar no simpósio de 2010 então ele é um pouquinho antigo mas é que eu gosto muito da apresentação ele faz uma apresentação bem extensa de obras até um certo período e muito legal da gente ver que ele já estava refletindo isso pelo menos 40 anos antes do que a gente está debatendo hoje então a gente está falando num contexto de 2020 e ele estava fazendo essas produções na década de 70 e muito especialmente nos anos 1980 ele já vinha propondo todos esses elementos uma arquitetura anatômica alternativa uma relação performativa entre o corpo e a máquina a aplicação de nanotecnologia e biotecnologia então essa ideia de avaliar a biocompatibilidade da inclusão cirurgias que intervêm e colocam objetos no interior do organismo o estômago por exemplo como espaço dispositivo a ideia da interação com robôs a prótese vista de uma maneira bem mais complexa e aí ele nos elucida algumas figuras que se tornaram profundas para se pensar a dimensão do corpo na arte contemporânea então para ele o corpo na arte contemporânea ele está associado novamente a figura do cadáver do indivíduo em coma o comatoso o corpo do reanimator da criogênese o zumbi e as quimeras que são essas entidades hoje criadas em laboratório em vitro inclusive os embriões todos na perspectiva dele isso vai enunciando realmente uma saída do mundo do mundo decaído de um corpo baseado numa concepção de humanidade antropológica que vigorou até a primeira final da primeira na metade do século XX até os anos 60 mais ou menos quando ela já entra em crise no final do estruturalismo pensamento estruturalista e enuncia o fim também de várias categorias que a gente estudou aqui então esses marcadores sociais que a gente tinha pensado sexo gênero raça etnicidade que está associada à cultura seriam marcadores que seriam superados num futuro muito próximo na ideia de pós-humanidade aqui alguns exemplos e ele vem não sendo gosto muito dessa frase que diz as próteses não são sinal de falta apenas mas são sintomas de um excesso então ele inverte essa posição quando a gente coloca uma prótese de um braço é porque a gente não tem um braço então é a falta de um braço que exige a prótese e aí ele faz a performance o terceiro braço a terceira mão então ele não tem uma falta ele tem em três mãos então é a ideia de ampliar esse organismo para além da pobreza do próprio organismo vivo então são cada vez mais ideias invasivas do ponto de vista da tecnologia é como se se entregar a ela e se apropriar dela ao mesmo tempo então na perspectiva do Stellar que essa ordenação simbólica que separa o corpo e o mundo a interioridade e a exterioridade elas foram perdendo cada vez mais sentido porque é uma obsolescência na perspectiva da gente preservar a integridade dos nossos corpos se a gente pensa do ponto de vista artístico a gente pode chegar na obra dele mas a gente pode pensar do ponto de vista das relações comuns na sociedade pessoas não aceitam o seu envelhecimento não querem ficar enrugadas e fazem intervenções cirúrgicas radicais de ordem estética é a obsolescência da ideia do envelhecimento quer dizer a inaceitabilidade disso não só por intervenções cirúrgicas mas intervenções de caráter químico por exemplo quando a gente faz esfoliações quando a gente usa determinados produtos da indústria da beleza etc e tal a gente se coloca no lugar da obsolescência do nosso corpo que é um que ele tenderia a nos retirar a vida e o que a gente pode dizer aqui é que a gente está diante de uma possibilidade uma potencialização da insuflação da existência e nessa perspectiva toda a inscrição social inscrição natural precisam ser expandidas e superadas ultrapassadas por esse corpo pós-humano bom aqui eu faço duas referências porque ele está fazendo uma referência à ideia desses fantasmas e fantasias mas essa parte eu não vou aprofundar agora com vocês mas é só para vocês saberem que existe todo um debate sobre o tema da fantasia e do fantasma construído já num viés bem interessante freudiano no sentido talvez de que a gente esteja diante de um processo que não é mais uma defesa em face do fantasma dos fantasmas da carne dessa possibilidade da carne existir do órgão ficar vivo fora do corpo é muito mais a produção de uma lacuna psicótica onde eu posso olhar para o meu fígado onde eu posso ir a uma uma clínica cirúrgica e ficar olhando o rosto que vai nascer após a cirurgia estética então há uma espécie de produção de delírio diante desse sistema no qual há uma proliferação de fantasmas que nos convocam a alucinar são possibilidades alucinatórias do real porque elas se dão no real porque elas vão fazer mudanças efetivas no corpo então nesse sentido nós estamos mais 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 afundados e aprofundados num universo fantasístico que faz todo sentido numa sociedade de proliferação de imagens uma sociedade de fantasias no qual as fantasias são os mediadores para as nossas relações com o real para a produção da nossa existência para a garantia do nosso prazer para a relação com os objetos do mundo o modo como nós organizamos o nosso mundo real nossa própria realidade então aqui uma frase do Stellar que somos corpos zumbis em sistema ciborgue quer dizer na verdade acho que bem faz essa unidade simbólica desses dois elementos na perspectiva de pensar de ir além do cultural do corpo no corpo desnaturalizar e desculturalizar o corpo para uma ordem que seria de um corpo de um tecno corpo bom aqui mais um elemento bem importante então vou falar um pouquinho de um segundo de uma segunda conversa de um neurocientista que já é a passagem para a aula 10 do Anders Sandberg que vai discutir pós-humano e pós-natureza do ponto de vista da neurociência também vai trazer então um pouco essas transformações e o modo como nós cada vez mais estamos sendo ocupados nos ocupando doando tempo para a nossa relação com as máquinas estamos aqui nos relacionando com a máquina então o Anders Sandberg vai fazer uma série de questionamentos a partir de uma interlocução entre neurociências e filosofia para pensar cenários de futuro então ele começa tomando o tema da modernidade que são as quatro perguntas do Kant o que eu posso saber o que eu devo fazer o que eu posso desejar ou esperar a minha expectativa e o que é humano o que é o homem são perguntas que estão lá no pensamento de Kant elas abrem para uma esfera epistemológica descobrir o que podemos descobrir o que eu posso saber uma dimensão ética moral e política refletir sobre o que fazer e o que esperar do que fazemos do nosso desejo e uma dimensão ontológica até metafísica mas muito ligada à formação da antropologia filosófica que é o que é o homem o que é o humano e a resposta do Kant para isso é que nós somos seres racionais e limitados limitados a condições a prioris que estabelecem a nossa racionalidade e o nosso pensamento bom nessa premissa então o Kant nos diz que o que está aqui nessa linha divisória é a própria ideia de linguagem e o que seria então e aí esse é o desafio do Sanders pensar uma ideia de um Kant pós-moderno para pensar um Kant pós-natural pós-humano que teria que ultrapassar essa noção de humanidade pensando por exemplo em fenômenos estudados nas últimas décadas pelas ciências cognitivas pela psicologia cognitiva pelas neurociências como por exemplo as ações auto-enganatórias o estudo das falsas memórias que a gente faz estudos voltados para testemunhos na área da psicologia forense por exemplo a pessoa é induzida a criar uma memória de um fato que ela realmente não viveu e ela acaba construindo um cenário e toda uma narrativa em torno de uma memória falsa então ele mostra como tudo isso é conduzido à centralidade da experiência da linguagem e ao mesmo tempo ele nos mostra como o cérebro humano ainda na sua dimensão nos seus mistérios ele se ativa muito antes da ideia de racionalidade quer dizer a razão seria uma parcela ínfima de tudo que a gente pode compreender das atividades cerebrais como essas outras por exemplo se iludir por uma memória que a gente acha que tem de uma coisa que não teve que não aconteceu conosco e isso então conduz ele a começar a pensar o tema do pós-humano ele diz assim então o primeiro problema seria a definição de humanidade a definição que somos humanos racionais e limitados é uma definição muito precária para compreender o mundo no qual estamos vivendo por quê? porque nós humanos agimos no mundo a partir daquela pergunta o que podemos fazer o que podemos desejar e esperar desse mundo mas quando nós nos perguntamos isso nós temos uma razão prática operante e nós mudamos o mundo à nossa volta e se nós mudamos o mundo à nossa volta reformamos o mundo modificamos ele nós também podemos nos reformatar nos modificar ele dá o exemplo por exemplo das vacinas como um sistema imunológico coletivo mundializado então isso que nós estamos vivendo um pouco hoje nesse momento em 2021 gostei muito desse exemplo dele por isso eu quis colocar aqui o que acontece que nosso organismo se ele é visto do ponto de vista como dado como informação então um organismo cibernético ele vai sendo afetado por transformações protéticas dietéticas terapias gênicas transformações sexuais estéticas que permitem transformar melhorar a gente deseja em geral melhorar a nossa performance global e desenvolver novas habilidades durante o nosso desenvolvimento que não é mais reduzido a capacidades motoras então por exemplo desenvolvimento psicomotor ele é muito restritivo para pensar o que ele está propondo aqui vai muito além porque são habilidades informacionais e isso vai permitindo e aí então ele vai complementar um pouco aquela ideia anterior lá desses nossos exo-selfies do mundo contemporâneo quer dizer na verdade a gente vem sendo vamos dizer assim o nosso esqueleto o esqueleto do ego o esqueleto do eu vamos dizer assim ele não se restringe a essa estrutura corpórea ele se expande através de um organismo que se vê como um organismo informacional portanto cibernético então tudo aquilo que estabelece canais e redes de comunicação integra o teu organismo então por exemplo eu sou a gravação eu sou a prótese do meu smartphone como também era e ainda continuo sendo meu caderno a caneta a régua todas essas coisas que são tecnologias protéticas que ampliam as capacidades e permitem o desenvolvimento de habilidades que não se restringem a habilidades motoras e psicomotoras mas que são habilidades informacionais e comunicacionais do organismo bom toda essa ideia ele vai apontar para nós ela tem uma relação com o pensamento anterior que é o pensamento que se desenvolve da transumanidade o que seria o transumano que eu já tinha falado lá no início do nosso encontro transumano é a ideia de uma filosofia intelectual que surgiu na língua inglesa que pensa que o humano precisa superar o humano e precisa estar aberto a transformação que a tecnologia emergente proporciona e propõe ou seja que nós estamos num constante processo evolucionário e temos que ultrapassar a condição ou a perspectiva limitada de evolução biológica que a gente precisa evoluir para um organismo cibernético então a transumanidade seria uma passagem ultra-humana radical para o pós-humanismo na perspectiva dele então isso criaria o que a gente chama de pós-humanidade a pós-humanidade ela é vista de duas maneiras ela pode ser vista como um sistema crítico de crítica a todo o sistema filosófico ocidental que seria o sistema humanista mas ela pode ser também o horizonte de pensar o surgimento de uma nova espécie então será que nós estaríamos nos transformando tanto e os nossos gadgets e as nossas próteses elas realmente elas apontam por uma mudança exponencializada da humanidade rumo de um futuro onde nós estamos falando de um outro ser que não é mais o ser humano que seria o pós-humano e isso cria vários cenários então desde um cenário da imortalidade que o transumanismo propõe as terapias gênicas toda uma filosofia fantástica por exemplo criar um software que fosse capaz de processar toda a informação da subjetividade da singularidade de um indivíduo para realizar o download dessa subjetividade num corpo robótico ou colocado num clone etc e tal que hoje se reduz a coisas um pouco menores então por exemplo o estudo o escaneamento do cérebro já é possível então nós não temos o horizonte de copiar o cérebro mas nós temos a possibilidade de fazer o escaneamento e esse escaneamento nos dá dados sobre fluxos mais superficiais ou menos superficiais para entender por exemplo emoções e cognição que é o que fazem as neurociências nesse sentido mas também haveria um cenário que seria radicalmente negativo da pós-humanidade seria a extinção total desses quase 8 bilhões de pessoas que vivem no planeta através de cenários como uma inteligência artificial que devorasse que destruísse a própria humanidade sendo mais inteligente que ela guerra nuclear enfim quebrando essa tradição quebrando essa relação e portanto aqui sim um cenário que um pós-humano que apontaria para o fim de qualquer noção de experiência porque quebraria definitivamente o pacto entre o nosso passado e o nosso futuro quer dizer não haveria mais dimensão testemunhal alguma mas há também outros futuros e aí a gente fica se perguntando dentro desse processo de desenvolvimento da pós-humanidade se nós estamos construindo corpos diferenciados nós também estamos produzindo uma inteligência cognitiva diferente para um corpo diferente esses corpos diferentes vão viver em uma sociedade diferente com um novo sistema de valores e portanto com uma certa nova ordenação política econômica enfim criando o conceito de antropocena antropocena ou seja toda a biosfera criosfera os oceanos etc entrando numa nova era geológica cuja o centro do processo geológico é a humanidade nós estamos falando de 7 bilhões de pessoas que são uma força geológica porque se todas elas fossem colocadas numa ilha nós teríamos um abalo sísmico naquela região porque nós não temos uma superfície capaz de suportar o peso de 7 bilhões de pessoas que tem que estar distribuídas e se deslocando constantemente planetariamente então essa interferência constante da espécie humana enquanto o volume e o movimento a transumância um deslocamento constante configura uma força tão grande quanto a das tempestades quanto os impactos da natureza só que talvez menos perceptíveis talvez a gente não se dê conta dessa potência que é a humanidade como um bloco como 7 bilhões de pessoas 7 a 8 bilhões modelando o mundo então a partir de agora nós teríamos uma ideia de que ela seria também uma era geológica essa era geológica teria iniciado em mais ou menos 1800 na primeira era que era industrial era das tecnologias mecânicas que veio até a década de 50 e a partir dos anos 50 até 2015 é um processo que a gente chama de grande aceleração para a entrada da antropocena então nós estaríamos vivendo exatamente por volta depois de 2015 estamos em 2021 nós estamos entrando na antropocena no início dela essa pós-natureza que se cria na antropocena ela então é uma forma também de revisar a própria noção de natureza se nós somos zumbis num mundo ciborgue a natureza é o próprio ciborgue então é uma ideia de superar uma concepção romântica de natureza mas também superar uma noção de natureza selvagem avassaladora destrutiva que produz violência então quer dizer os animais se matam uns aos outros os ecossistemas há uma devoração continuada de um ao outro há um processo de predação e ao mesmo tempo de cumplicidade mas que gera dor sofrimento quer dizer para produzir finalmente o equilíbrio dos ambientes naturais essa visão que é da selvageria e essa visão romanceada romântica de uma natureza idílica e confortável elas seriam superadas por uma visão ciborgue nesse sentido vale muito a pena confirmar o manifesto ciborgue da Donna Haraway que faz uma crítica profunda ao feminismo porque ele também vê a ideia de que o feminismo não foi superado porque ele também sempre associou a ideia de mulher a uma ideia de natureza e exatamente as duas ideias a ideia da mulher como natureza má violenta agressiva perigosa etc e tal ou então a mulher como natureza boa idílica perfeita sofrida sendo o objeto passivo do sofrimento então ela é o objeto ativo o sujeito ativo que faz sofrer que impinge sofrimento ao mundo porque maligna desde a Bíblia antes da Bíblia até então uma outra visão mais romanceada idílica do amor romântico da mulher como figura idealizada então a Donna Haraway vai fazer uma crítica profunda e ela vai dizer que nenhuma das filosofias que foram produzidas entre os anos 60 e 70 elas conseguiram superar esse problema porque elas sempre caíam que é na ideia do oposto dessa mulher má na mulher boa que era a mulher voltada ao idílico a mulher hippie vamos dizer assim das filosofias hippies da mãe natureza da mãe terra etc da Gaia todos esses mitos e ela vem então desconstruindo essa ideia faz uma crítica radical e propõe todos os sistemas como sistemas ciborgues e a gente pretende ter um feminismo radical que antecipa as novas condições planetárias a gente precisa ter um feminismo ciborgue que responda num manifesto ciborgue a um mundo no qual a própria natureza se tornou um grande ciborgue o reencantamento do mundo não seria por uma volta à natureza porque nós estaríamos evoluindo para um conceito novo de natureza mas que efetivamente o Sanders fala que uma parcela da humanidade representa muito essa rejeição a essa transformação que são as pessoas que resistem a essa ideia de uma natureza ciborgue não idealizada e nem maligna ela não é do mal e não é também boazinha então cria uma situação paradoxal que nós já estamos vivendo numa natureza ciborgue mas com uma série de pessoas tentando viver numa ilha de natureza idílica resistindo mentalmente a outra ideia de mundo e a nova perspectiva de natureza isso é muito interessante porque vejam ele rompe completamente com aquela dicotomia natureza e cultura se a natureza é ciborgue se a mulher é um ciborgue se o homem é ciborgue estamos todos nesse mundo que é coordenado tecnologicamente então a gente por exemplo vai falar de engenharia ecossistêmica tecnonimismo machine learning aplicada à natureza biologia sintética para pensar por exemplo esses horizontes e as questões que são os desafios do futuro por exemplo nós devemos plantar levar sementes de plantas para a estação espacial quando a gente pensa em uma espécie de arquivo uma memória do planeta Terra e da gente guardar e conservar sementes de todas as espécies cultiváveis nocivas ou não porque a gente pode descobrir que elas também têm propriedades fantásticas em termos de saúde enfim dietéticas e outras mais estéticas inclusive e alucinógenas e nós poderíamos preservar todas elas nós já estamos pensando numa outra forma de organização do mundo ordenação uma floresta numa biblioteca por exemplo há um projeto da Universidade de Chicago muito muito antigo da década já estava em vigor nos anos 1990 que seria a floresta biblioteca que é isso um arquivamento de toda a memória das grandes florestas do planeta que caberiam cada uma delas numa sala como uma espécie de arca de Noé então vejam como aí tem essas relações incríveis acontecendo então quando eu falo que esse aqui é um dos momentos mais importantes do nosso semestre é justamente porque aqui a gente se encontra no cerne de uma transformação de ordem epistemológica de um campo paradigmático porque nós começamos a discutir e questionar exatamente a ordenação das ideias de natural e cultural que estão no fundo das formas de compreender o social e as manifestações sociais e culturais nós estamos na fronteira de pensar que um mundo que já não vai se ocupar mais de categorias raciais étnicas de gênero de sexualidade que esse não vai ser mais o problema então o problema agora é perguntas mais macro uma delas está associada ao que se destina o futuro então o dilema do relacionamento entre a esfera tecnológica e a condição política e ético-moral isso é chave como enfrentar e superar conceitos extremamente ultrapassados na visão de natureza e na visão de pós-humanidade de pós-natureza e ao mesmo tempo como proteger as condições de manter esse debate aberto para que a agenda do futuro não seja destruída pelo presente a maior responsabilidade nossa não é só a herança mas é também dar consistência dar continuidade a um debate que deve ser feito pelos próximos porque do ponto de vista do Sanders por exemplo se nós vamos pensar no mundo pós-humano esses pós-humanos não pensarão como nós então talvez o que a gente pensa para eles não sirva para eles exatamente então talvez todo o nosso argumento ético nosso argumento moral nosso ordenamento político não sejam consistentes não façam sentido então é preciso manter um debate ético e moral em relação à perspectiva do pós-humano e do pós-natural ao mesmo tempo que uma agenda aberta de modificações que permita que esse debate não seja trucidado ou seja morto antes mesmo de acontecer na geração futura então nessa perspectiva nós estamos diante de uma agenda de questionamentos que tem como fundo as matrizes do nosso debate antropológico bom dentro disso nós temos uma série de questões que são levantadas pelo nosso teórico neurocientista que são exatamente pensar dentro dessa agenda alguns problemas então o que a gente tem de real o que a gente tem em andamento o que a gente está em dívida em relação às transformações e à esfera tecnológica como é que o governo estabelece um programa de governança capaz de por exemplo ser propulsor ou instigador de investimentos ou mitigador dos investimentos e gerador de recursos uma das questões centrais enunciadas enunciadas pelo neurocientista é justamente essa ele diz assim por mais que o intelectual que o artista que o acadêmico todos possam pensar e contribuir na perspectiva da transformação para uma agenda do pós-humano e da pós-natureza se nós não tivermos boas governanças nós não temos modelos de projetos que sejam propulsores reais do mundo então ele dá por exemplo essa perspectiva do império romano o império romano com a rede romana de aquedutos por exemplo ela foi capaz de gerar propulsores intelectuais que ainda estão ativos no tempo presente e ainda mobilizam uma esfera econômica e tecnológica e política do mundo atual então uma coordenação das instituições a partir do governo uma certa agenda de estabilidade política é fundamental uma certa perspectiva de uma agenda conservadora que seja capaz de mitigar os riscos que a gente vai enfrentar no processo de transformação uma capacidade de gerar então isso um background do nosso passado que evite por exemplo a extinção ou quando diante da extinção de certas espécies no planeta a gente tem essa biblioteca das florestas do mundo e das espécies do mundo a capacidade como foi a do Império Romano de gerar projetos que sejam propulsores tecnológicos de engenharia e de gestão para o desafio intelectual uma agenda de bioética para a pós-humanidade que é essa questão de pensar o que que precisa ficar o que que precisa ser garantido que mantenha uma abertura da agenda política ética e moral para que as gerações do futuro possam continuar discutindo por exemplo as pessoas que vão viver numa estação espacial as pessoas que vão viver num mundo pós alguma transformação climática muito radical como é que vai ser lidado isso se a gente cria uma política tão enrijecida ou um certo conjunto de normativas tão rígidas que são incapazes de deixar margem para a interlocução e para a invenção do futuro e aí ao final ele termina dizendo a vida é muito mais ampla do que aquilo que acontece no mundo acadêmico bom ao final então ele volta ao Kant aquela brincadeira de se existisse um Kant pós-moderno ele não faria a pergunta o que eu ou o que o humano o que é humano o que o humano sabe o que o humano deve fazer o que o humano deseja o que ele espera mas ele pensaria o que esses sistemas sabem o que os sistemas devem fazer o que os sistemas desejam qual é a expectativa sistêmica e o que é o universo no sentido universalista literal na perspectiva dele pensando que nós estamos num processo expansionista tanto do pensamento quanto da própria noção de vida então se nós estamos indo numa direção pós-humana e pós-natural nós estamos expandindo a própria concepção de vida e portanto nós vamos rever a nossa concepção do que é o universo uma visão bastante otimista essa vamos dizer assim crítica mas otimista pós-humana e pós-natural e também temos visões mais sombrias de culturas distópicas então indico aí que no meio dos vários vídeos é citado mas não é identificado exatamente mas o livro Colapso do Diário Diamond que fala de um processo de um possível desaparecimento desmistificando o lugar central da espécie humana no desenvolvimento biológico das espécies do planeta uma quebra com a noção de sujeito a transformação da espécie humana num dos objetos cognitivos e uma ideia possível como muitos teóricos do pós-humano vêm falando também na sua agenda de pesquisa que a espécie humana poderia ter sido um erro do processo evolucionário bom a partir daqui a gente entra em novos temas da disciplina então a gente começa a entrar nos temas da neurociência do encontro 9 e 10 inteligência e criatividade da professora Elisabeth Honkiewicz o tema de arte criatividade e neurociência abordagem transdisciplinar incluindo discussões sobre musicoterapia relações da arte com a terapia processos inclusivos relações entre processos de atenção motivação emoção sistemas sensoriais e motores do doutor Alfred Scholl Franco ele faz um trabalho todo voltado para a questão do autismo aqui os dois vídeos das entrevistas sobre a ideia de cérebro artista que trabalham com música um vídeo sobre música da Cláudia Feitozzi Santana e da Patrícia Vandella um debate crítico sobre uma visão um pouco contrária e um processo de um laboratório transdisciplinar que propõe uma exposição de tema arte-ciência e neurociência e aqui então isso vai se transformar em estudos mais monográficos voltados para questões ligadas à dança bom já para a aula 10 então todos esses vídeos que eu coloquei a partir daqui que estão envolvendo pós-humanidade pós-natureza neurociência psicologia cognitiva esses aspectos todos vocês vão escolher um vídeo para assistir cada um e tomar as suas notas por que é importante isso? porque na aula número 11 quando a gente for fazer a revisão da prova do grau 1 vai falar das aulas 9 e 10 então eu vou conversar com vocês numa interlocução a partir de depois vão assistir o vídeo também os alunos que estiverem presentes vão falar um pouquinho sobre a experiência de assistir o vídeo e analisar o vídeo que é mais experimental a maioria desses vídeos não é teórico ele fala mais sobre experiências alguns falam questões mais teorias mas teorias do ponto de vista neuronal do desenvolvimento do cérebro não são tão macro-teóricos não falam um processo revolucionário rumo à pós-humanidade não eles falam de coisas mais específicas do que está no acontecer cotidiano da ciência dos desenvolvimentos que a gente tem na atualidade das pesquisas sobre sistemas neurais e sobre o cérebro relações entre cérebro arte, computação etc e tal bom vocês vão escolher e aí vocês vão poder comentar um pouco porque eles já são exemplificações de uma nova perspectiva de concepção do humano porque eles já vão colocando o cérebro como um sistema de informação aquilo que eu falei a relação com a linguagem a ideia da matematização tudo isso vai aparecendo em todos esses vídeos e o debate final são alguns artistas pesquisadores enfim que estão discutindo temas ligados à questão da inclusão das deficiências mas por um viés da tecnologia do corpo pós-humano pensando aí não só a inclusão como marcador então a gente falou lá das inclusões como os marcadores sociais então seriam debates de caráter sociológico sobre inclusão que está associado à raça gênero etc e tal e poderia ser também a inclusão pelo viés do capacitismo no sentido político aqui eu quero que vocês prestem mais atenção eu tenho até um vídeo aqui que vai falar um pouquinho mais sobre isso sobre capacitismo no sentido mais político tradicional mas eu queria que vocês tentassem analisar para um viés mais contemporâneo tentando trazer a teoria do pós-humano e a ideia de um corpo que ultrapassa o conceito que nós temos de corpo de convenção de corpo de beleza de apropriação de toda essa ideia que desmantela de uma forma muito mais profunda que não é só de uma agenda política mas que é um princípio de tratamento ético e uma dimensão universal que ultrapassa uma visão do que é a humanidade então eu quero que vocês deem uma olhadinha nisso cada um vai escolher um desses vídeos para assistir e para comentar Bom, então com isso nós encerramos essa aula de condução teórica metodológica dos encontros 9 e 10 espero que vocês assistam aproveitem bastante vocês terão em duas semanas na décima primeira semana nós voltamos ao encontro síncrono e vamos então trabalhar os conteúdos das aulas 9 e 10 a revisão da prova que já vai ter finalizada e corrigida então com as notas distribuídas e aí eu vou fazer um comentário de todas as questões das 40 questões da prova e depois vamos passando para a agenda das aulas seguintes que já estamos chegando na finalização do nosso semestre letivo é sempre um prazer estar com vocês conversando e trabalhando e eu espero que vocês possam ser muito desafiados por esses temas das aulas 9 e 10 que são temas muito instigantes que realmente nos colocam um universo gigantesco de questionamentos a respeito da própria noção que temos do que é a humanidade do que é a natureza e portanto do que é a cultura do que é a sociedade humana então muito grato e até o encontro presencial da semana 11 que é a natureza e a natureza que é a natureza que são TVs